Música Segurado que trabalha em condições especiais pode contar tempo de auxílio doença não acidentário como especial O entendimento está em uma nova tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no rito dos recursos repetitivos Os recursos foram interpostos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social contra trabalhadores que tinham direito a aposentadoria especial em razão do contato com agentes nocivos no emprego O INSS argumentava que durante o afastamento por auxílio doença a contagem especial do tempo de serviço deveria ser interrompida e o benefício deveria ser calculado somente com base no período de trabalho quando houve o contato com os agentes nocivos A primeira sessão do STJ negou os recursos por unanimidade O relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho destacou que as alíquotas referentes à aposentadoria especial eram recolhidas independentemente de o trabalhador estar ou não em contato com o agente nocivo Um decreto presidencial de 1999 prevê a contagem especial do tempo de serviço durante o período de afastamento desde que a incapacidade seja de natureza acidentária e não ocasionada por doença Mas para o ministro relator, esse decreto extrapolou o limite do poder regulamentar do Estado restringiu ilegalmente a proteção da Previdência Social ao trabalhador que tenha a saúde e a integridade física afetadas pelas condições de trabalho O ministro Napoleão Nunes Maia Filho observou que a legislação permite contar como atividade especial o tempo em que o segurado esteve em gozo de salário maternidade e férias distante, portanto, dos agentes nocivos Para o ministro, se o legislador prevê a contagem desses afastamentos como atividade especial não há, sob nenhum aspecto, motivo para que o período em afastamento de auxílio-doença não-acidentário também não seja computado